Olá, você conhece um animal que comunica por aço-bio? Onde estava Rosa Parks ao ser presa por racismo? E qual país teve cinco presidentes em 11 dias? Então se prepare, pois o nosso desafio com essas e outras perguntas está começando. Sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Agora é hora de ativar o cérebro. 1. Qual é o nome da única espécie de urso encontrado na região sul da América? A. Urso beissudo. B. Urso de óculos. C. Urso cinzento. D. Urso grolar. A resposta certa é a letra B. Urso de óculos. Esta espécie é também conhecida como urso andino e possui uma coloração facial notável com anéis ao redor dos olhos. Ele é considerado um dos menores ursos que existe e são especialmente adaptados às árvores e são ativos o ano todo, diferente dos norte-americanos que passam meses em tocas. 2. Qual dessas peças de vestuário tem nome diretamente ligado a testes nucleares? A. Boné. B. Cardigan. C. Caxecol. D. Biquíni. A resposta certa é a letra D. Biquíni. Nas décadas de 40 e 50, os Estados Unidos usaram 67 armas nucleares equivalente a 210 megatons de TNT para bombardear testes nas águas de atol de biquíni nas Ilhas Baixas. O designer francês Louis Reard criou o modelo que conhecemos hoje e batizou sua engenhoca de biquíni, em referência ao atol de biquíni. 3. Qual desses meses abaixo não possui 31 dias ao longo de um ano? 4. A. Janeiro. B. Abril. C. Julho. D. Agosto. A resposta certa é a letra B. Abril. Conforme o calendário gregoriano, os meses do ano são compostos de 28 a 31 dias. O nome Abril possui uma explicação de que vem do verbo aperire, que significa abrir, em referência ao desabronchar das flores na primavera. E outra é que o nome vem de aprilis, em homenagem a Deusa Vênus. 4. Em qual parte do corpo humano pode ser encontrado o osso cuboide? A. Nariz. B. Quadril. C. Pés. D. Pescoço. A resposta certa é a letra C. Pés. O cuboide é o mais lateral da fileira distal do tarso por causa de sua forma cúbica. Posteriormente, apresenta uma faceta articular para o calcânio e duas facetas para os quarto e quinto ossos do metatarso. 5. Qual desses países teve cinco presidentes em um intervalo de 11 dias? A. Chile. B. Argentina. C. Nigéria. D. Venezuela. A resposta correta é a letra B. Argentina. O país vivenciou uma crise econômica severa em 2001, repercutindo no ambiente político. Como resultado, o país teve cinco presidentes em um período de 11 dias, durante o mês de dezembro daquele ano. O então presidente, Fernando de la Rua, implementou o chamado corralito, uma medida que congelava os valores depositados nas poupanças e nas contas correntes, e determinava limites semanais para os saques, com o objetivo de impedir a transferência de recursos para o exterior. Assim, de la Rua renunciou à presidência um dia depois de ter decretado um estado de sítio. E assim, sucederam-lhe quatro presidentes em 11 dias. 6. Qual área da física é focada especificamente no estudo do movimento dos corpos? A. Estocástica. B. Cinemática. C. Estática. D. Hidrostática. A resposta certa é a letra B. Cinemática. Os movimentos dos corpos são estudados sem levar em consideração as causas subjacentes. Nessa sessão, examina-se o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, o lançamento horizontal e o lançamento omblíquo, bem como o movimento circular uniforme e uniformemente variado. 7. Em qual território nasceu o líder histórico Saladino? A. Marrocos. B. Chile. C. Uruguai. D. Iraque. A resposta certa é a letra D. Iraque. Ele nasceu exatamente em Tikrit, Iraque, em 1137, e era o terceiro filho homem. Porém, como seu irmão mais velho faleceu, e seu irmão do meio não agradava seu pai, ele rapidamente assumiu o papel de líder. 8. Qual desses países africanos não está às margens do Lago Vitória? A. Sudão do Sul. B. Tanzânia. C. Quênia. D. Uganda. O Lago Vitória é o maior lago do continente africano, o maior lago tropical do mundo e o segundo maior lago de água doce do mundo, possuindo uma área de 69 mil quilômetros quadrados entre os territórios de Tanzânia, do Quênia e de Uganda, na África. Aproximadamente 3 milhões de pessoas dependem diretamente do lago para sobreviver. 9. A quem acreditar na frase? A maior decepção que o homem sofre advém das suas próprias opiniões. A. Confúcio. B. Leonardo da Vinci. C. Neymar. D. Dalai Lama. A. Resposta certa é a letra B. Leonardo da Vinci. Da Vinci foi um famoso artista do Renascimento, conhecido por suas múltiplas habilidades. Trabalhou em Florença, Veneza e Milão, entre outras cidades da Península Itálica. Os projetos de várias invenções que conhecemos são atribuídos a Leonardo da Vinci. 10. Dentre as vozes dos animais, qual desses animais é conhecido por assobiar? A. Capivara. B. Zebra. C. Hiena. D. Camelo. A resposta correta é a letra A. Capivara. Capivara. Esse animal possui uma variedade de sons que vão desde o assobio, como também o estalido, o grito, o latido e o bater de dentes. Sua comunicação é ainda objeto de estudo, mas alguns pesquisadores já conseguiram identificar que cada som pode identificar situações diferentes. O assobio é comum entre as capivaras mais jovens, isoladas do grupo familiar, que tenta a reaproximação dos adultos. Outros sons podem ser emitidos na busca por alimentos ou chamado de alerta, por exemplo. 11. Qual desses países não faz parte do bloco chamado Benelux? A. Bélgica. B. Holanda. C. Nepal. D. Luxemburgo. A resposta certa é a letra C. Nepal. Apenas Bélgica, Luxemburgo e Holanda compõem um bloco econômico europeu conhecido como Benelux. Este bloco foi criado em 1958 e começou a funcionar em 1960. Sua origem se dá através de um acordo de 1944, firmado em Londres pelos governos dessas três nações. 12. O helêômetro é um aparelho utilizado para medir uma característica de quê? A. Rochas. B. Vento. C. Seda. D. Azeite. A. A. RIP. A. RIP. A resposta certa é a letra D. Azeite. O instrumento é usado para avaliar especificamente a pureza do azeite. O azeite extra virgem, por exemplo, é obtido da primeira prensagem a frio das azeitonas e é o mais ácido e o de melhor qualidade. 3. Azeite. E a senatorsa. 13. Por qual desses esportes, Nona Gapin Dashville se tornou mundiamente conhecida? A. Esgrima. B. Lançamento de disco. C. Xadrez. D. Patinação no gelo. A resposta certa é a letra C. Xadrez. Nona nasceu na Geórgia em 1941. Ela se tornou a quinta campeã do mundo e a primeira mulher a ser nomeada Grande Mestre de Xadrez em 1978. 14. Qual é a língua reconhecida como oficial do país Burkina Faso? A. Inglês. B. Francês. C. Português. D. Fiote. A resposta certa é a letra B. Francês. A França invadiu o território de Burkina Faso com muita violência, entre 1894 e 1904. A invasão destruiu casas, plantações, rebanhos e tribos que estavam lá. E só em 1960 o país ganhou sua independência. Por consequência, as línguas oficiais são o francês e há algumas línguas locais, como o Mocci. Um projeto de lei tenta reverter esse quadro para que o francês seja apenas uma língua de trabalho. 15. Onde estava Rosa Parks momentos antes de ser presa por sofrer racismo? A. Padaria. B. Escola. C. Igreja. D. Ônibus. A resposta certa é a letra D. Ônibus. Rosa Parks. Era dezembro de 1955, no Alabama, quando Rosa, uma costureira, retornava para casa após um dia de trabalho. Pagou a tarifa de ônibus para seu transporte, como os demais cidadãos. Porém, o motorista ordenou que ela se levantasse para ceder seu lugar ao homem branco. Parks se recusou e o motorista acionou a polícia, que a prendeu. Este ato chocou parte dos Estados Unidos e foi o estopim para dar início a um boicote dos negros locais, que parou de usar os ônibus da cidade. Isso causou prejuízo à empresa e o engajamento cresceu na luta contra a segregação racial, surgindo um grande nome nessa luta, Martin Luther King. 16. França e Inglaterra lutaram juntas contra qual nação na Batalha de Somme? A. Rússia. B. Estados Unidos. C. Alemanha. D. Itália. A resposta certa é a letra C. Alemanha. Essa batalha ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de romper o estancamento da Guerra de Trinchiras e garantir a vitória dos aliados. A estratégia anglo-francesa não foi vitoriosa, e mais de 3 milhões de soldados foram mobilizados na batalha, que durou 140 dias. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para... E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Vamos lá! O local apresentado na foto abaixo se encontra em qual país? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo. E, claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais!